Boa noite a todas e todos que estão aqui conosco e que vão assistir depois a esse seminário. Esse é o segundo dia do seminário de apresentação dos trabalhos finais de um primeiro ciclo de estudos do Observatório da Revisão do Plano Diretor, que a professora Bianca Tavolar e eu iniciamos no INSPER esse ano. Então, obviamente, o objeto do Observatório é evidente, a revisão do plano diretor, mas os trabalhos que vão ser apresentados hoje, eles mostram que a gente acabou sendo arrastado para algumas temáticas que tangenciam a revisão do plano diretor, mas que tenham um corpo próprio, especificamente o tema da participação na gestão pública e os conselhos governamentais, a participação dos conselhos, com foco muito grande aqui no Conselho Municipal de Política Urbana. Enquanto a revisão em si do plano diretor não se inicia, ficou evidente para o grupo de bolsistas e pesquisadoras e pesquisadores que estão envolvidos no Observatório, a centralidade que esse espaço possui nessa discussão e em outras relacionadas à política urbana. E daí, enfim, a gente passou também a ter contato com uma série de outros espaços, como os conselhos participativos, municipais, enfim, vários temas foram se desenrolando. Eu queria, antes de mais nada, também agradecer muito a generosa participação aqui da professora Luciana Royer e da professora Adela Valle, por terem concordado com pouca antecedência que a gente conseguiu convidá-los para esse seminário, concordar em vir debater os trabalhos das nossas bolsistas. Dizer que a gente tem também, enfim, apesar de poucos meses de existência aqui no Observatório, a gente conseguiu atrair estudantes da graduação do INSPER, a pós-graduação lá do Censo, o Programa Avançado em Gestão Pública, o mestrado em Políticas Públicas. E talvez um dos grandes resultados do Observatório seja essa articulação entre estudantes de diferentes cursos que estão voltados para a gestão pública, para políticas públicas, têm interesse nessa área. Então, a gente, enfim, acredito que fala aqui também pela professora Bianca, que depois vai complementar com muito mais propriedade do que eu, mas acredito que uma grande alegria nossa é ter promovido um pouco esse espaço. Mas sabemos que os trabalhos que vão ser aqui apresentados são trabalhos em desenvolvimento, que vão se beneficiar muitíssimo aqui dos comentários da professora Luciana e do professor Adrien. Então, sem me alongar ainda mais aqui, eu queria apresentar a primeira mesa que nós temos hoje. A gente tem duas mesas seguidas por comentários. A ideia da dinâmica é que, enfim, o professor Adrien e a professora Luciana fiquem à vontade de comentar em qualquer um dos trabalhos, mas a gente tem, solicitou que eles prestassem uma maior ênfase aqui em alguns dos artigos. Então, fizemos uma divisão. Primeiro comenta o professor Adrien, depois a professora Luciana, mas novamente, por favor, fiquem à vontade para trazer contribuições em qualquer um dos artigos. Na primeira mesa, a gente tem uma apresentação da Thais Borges, que é graduada em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, mestre em economia política internacional e especialista em sustentabilidade e gestão de projetos de aplicação social pela UFMJ, especialista em gestão pública pelo INSPER, e foi Fulbright Fellow do Departamento de Estudos Urbanos e Planejamento do MIT. Ela é cofundadora da Travessia Políticas Públicas e, atualmente, também monitora do programa Liderando para o Desenvolvimento da ENAP, Escola Nacional de Administração Pública. Pesquisadora do Observatório do Plano Diretor e líder do Comitê de Ex-Alunos de Gestão e Políticas Públicas aqui no INSPER. Temos também a Laís, vou tentar pegar aqui o sobrenome da Laís, Laís Valieres. A Laís é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela FAO, especialista em gestão pública pelo INSPER e graduanda em Ciências Sociais pela FITELESH. Trabalhou na Prefeitura de São Paulo, na SP Urbanismo e no 011LAB, o Laboratório de Inovação em Governo da Prefeitura. Atualmente, ela é analista de desenvolvimento urbano pela WRI Brasil e pesquisadora do Observatório do Plano Diretor. Logo na sequência da apresentação, então, da Thais e da Laís, nós temos os comentários do professor Adriano Lavalli, que é professor, livre e docente do Departamento de Ciência Política da FITELESH, vice-diretor do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão de Estudos da Metrópole, o CEM, e pesquisador do CEM e do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, a SEBRAP, onde é coordenador do Núcleo de Pesquisa, Democracia e Ação Coletiva. O Adrian é também editor-chefe da Brazilian Political Science Review, tem experiência na área de Sociologia Política e atua principalmente nos temas de associativismo, sociedade civil, instituições participativas, institucionalização sócio-estatal, teoria democrática e teorias da representação. Então, é isso. Começamos pela Thais? É isso? Ótimo. Vamos lá, então. Isso. Vou só compartilhar a minha tela. Estão vendo por aí? Me dê um okzinho. Sim, estamos vendo. Bom, antes de começar, queria agradecer aqui o espaço desse seminário, em especial agradecer a Bianca e o Marcelo pelo Observatório do Plano Diretor, acho que tem sido uma experiência muito rica, assim, de troca de conteúdo, de conexão com pessoas que estão pensando a política urbana. E agradecer mais uma vez a Luciana e o Adrian por toparem debater com a gente, conversar um pouco sobre essas pesquisas e somar nesse esforço que a gente tem feito para entender um pouco melhor o universo de participação social da política urbana aqui de São Paulo. Eu vou apresentar um primeiro trabalho. A gente se dividiu nas apresentações, mas os três trabalhos foram feitos de forma muito coletiva, com muito debate e troca. Então, também, Thais e Gabriela, fiquem à vontade para me interromper, me complementarem, porque, enfim, a gente fez tudo junto aqui. Mas esse primeiro trabalho vai mostrar um panorama do Conselho Municipal de Política Urbana e trazer algumas reflexões que a gente tem pensado nesse processo de desvendar esse labirinto da participação social aqui em São Paulo. Bom, essa pesquisa, né, ela nasce junto com o laboratório, né, com o Observatório do Plano Diretor, né, e esse processo de revisão que tem acontecido, né, com a preocupação de entender como se daria a participação social nesse processo tão nebuloso e tumultuado durante a pandemia, né, de forma remota. E aí, nesse contexto, uma das principais instâncias de participação que a gente vai olhar é o Conselho Municipal de Política Urbana, né, porque ele é quase como a antessala do processo de participação de revisão do Plano Diretor, né, ainda quando as coisas não estavam no ar, quando a Prefeitura ainda não tinha soltado a metodologia, as instâncias participativas, né, como ela estava pensando em fazer esse processo, o CMPU funciona como essa instância que vai, junto com o Poder Público, dialogar sobre como isso seria feito. Então, a gente começou a acompanhar as reuniões, né, como elas estavam se dando de maneira online, a gente começou a acompanhar e ver. E aí, as principais perguntas que surgiram é, tá, mas quem que participa dessa instância, né, quem que vai decidir sobre esse processo, como ela se organiza? E a gente foi vendo que tem muito poucas informações sistematizadas, né, e claras, disponíveis sobre o CMPU. Então, a gente começou através desse momento, né, e atrás dessas informações. Então, o objetivo desse trabalho que eu vou apresentar, que vai ser uma base, né, para os próximos também, é entender um pouco, né, como essa dinâmica, detalhar essa dinâmica de representação da sociedade civil nesse Conselho, e entender como essa representação vem acontecendo ao longo dos anos, né, e quais seus impactos na governança e na legitimidade do Conselho, principalmente olhando, né, para o atual processo de revisão do Plano Diretor, mas a gente viu que os aprendizados vão extrapolar, né, para a participação, em geral, no poder público. O que a gente fez, né, a nossa metodologia? A gente primeiro partiu de uma revisão bibliográfica sobre participação em política pública, conselhos de política pública, entendendo, né, quais são os arranjos, os principais conceitos, o que já estava posto e estudado sobre o tema, e a gente fez um eventamento e uma sistematização das nomeações, das portarias de nomeação do CMPU, né, desde a sua fundação, que é de 2003 até o momento atual, 2021, a gente encontrou 96 portarias, e nesse momento já foi um grande desafio, né, elas não estão concentradas no mesmo lugar, a publicidade dessas portarias não é tão fácil assim, né, a gente fez um eventamento e avaliação das atas de reunião do Conselho também, nesse período, para entender como essas reuniões são sistematizadas, sistematizadas, o que é decidido, qual que é a dinâmica de pauta que acontece, e como é registrado e publicalizado para a população em geral, né, e a gente também foi acompanhando as reuniões onlines do Conselho, além disso, a gente também foi olhar os normativos que vão orientar o funcionamento, né, desse Conselho, e a gente se deparou com 14 normativos. Só para ilustrar um pouco o que foi esse eventamento e sistematização de dados, né, então foi realmente entrar portaria por portaria, portaria normativo por normativo, e aí nas portarias olhar, né, quem que entra, quem que sai, né, quem que está sendo designado, desligado naquela portaria, por ano, por segmento, e aí sistematizando esse processo, né, para a gente ter uma visão do todo, a gente foi olhar a rotatividade das cadeiras por segmento, então, quantas vezes aquela cadeira troca ao longo do ano, que entidades estão representadas ali no Conselho, então, que bairros estão sendo representados nas associações de bairros, que ONGs, que estão ali também representando, por quanto tempo elas permanecem dentro do Conselho, e a gente também foi olhar gênero, né, como é que é a paridade dentro desse Conselho, e aí, a partir daí, vai lembrar no artigo que há, na pesquisa que a Thais vai apresentar daqui a pouco. E aí, só para a gente contextualizar, né, o Conselho Municipal de Política Urbana, ele é uma instituição participativa, que é essa forma de incorporar cidadãos e associações organizadas da sociedade civil para o debate, deliberação de políticas públicas, mas ele tem um desenho institucional específico, né, que é essa partilha de poder entre atores estatais e sociedade civil, a partir de uma institucionalização vinda do poder público. Então, o poder público institui essa instância, né, em geral, por meio de uma lei, de um normativo, e o não cumprimento, né, o não respeito dessa participação nessa instância, em geral, prevê algum tipo de censão. O CMPU, de forma específica, ele vem também corresponder a uma demanda do Estatuto da Cidade, né, de garantir a gestão democrática da cidade, através de órgãos conlegiados da política urbana. E em São Paulo, né, o Plano Diretor de 2014, ele detalha um pouco mais o de 2012, já tinha trazido alguns elementos, o de 2014 amplia um pouco e detalha a finalidade desse Conselho, né. E aí, vai passar por vários elementos, ele é um conselho bem amplo, que vai deliberar por vários assuntos, né, tanto fiscalizar e acompanhar o Fundurbe, indicar uma cadeira para compor esse conselho também, que é um papel bem importante, acompanhar a implementação e monitoramento do Plano Diretor, incluindo processos de revisão, que é o que a gente está passando atualmente, né, prevê e acompanhar projetos de lei específicos, né, entre eles também relacionados a operações urbanas, aos pios, e articular os diversos conselhos setorais que estão pensando a política urbana da cidade. E aí, aqui, o histórico do Conselho, né, ele começa em 2002, instituído pelo Plano Diretor, mas ele se dá a partir de 2003, a partir da sua resolução inicial, e ele começa a paritário, com 48 membros, né, 24 do Poder Público e 24 da Sociedade Civil de forma igualitária, e nesse momento, com duas entradas diferentes para a Sociedade Civil, então, oito representantes das macro-regiões eleitas, e 16 cadeiras da Sociedade Civil, que eram, na época, escolhido pelas próprias entidades. Elas cadastravam na Prefeitura, né, e através de nove segmentos, as entidades indicavam quem que ia participar do Conselho ou não. O Plano Diretor, ele amplia um pouco essa participação, né, essa representação do Conselho, então, ele amplia o número de cadeiras, passa a ser 60 cadeiras no Conselho, e ele dá um peso maior para a Sociedade Civil, então, passam a ser 26 cadeiras do Poder Público, e 34 cadeiras da Sociedade Civil, né, com um peso muito maior. Mas ele também muda essa configuração, então, passam a ter três entradas diferentes para a Sociedade Civil no Conselho, então, oito cadeiras do Conselho Participativo Municipal, que vão corresponder um pouco a essas macro-regiões, quatro cadeiras de outros conselhos setoriais, então, habitação, orçamento participativo, trânsito e transporte e meio ambiente, e 22 cadeiras para a Sociedade Civil organizada, né, então, através de 11 segmentos. Ele também amplia os segmentos que estavam ali representados, incluindo, por exemplo, entidades ambientais que não tinham, religiosas, e acho que é isso, de diferente, vamos mostrar. Dos 34 membros da Sociedade Civil, entretanto, quando a gente vê, né, essa ampliação da representação, a gente vai ver na prática, quando a gente for olhar as portarias de nomeação, o sistema de acesso e informação, a gente vê que, na prática, ela acontece de forma um pouco diferente, né, então, no primeiro bienio, que passa a valer essa nova configuração do Conselho, né, de 2015 a 2017, a gente viu que duas cadeiras ficaram vazias de movimentos culturais e ambientais, e no fim desse mandato, o Conselho de Orçamento Participativo foi extinto. Então, a representação da Sociedade Civil é menor do que o previsto, né, do que as 34 cadeiras. No mandato seguinte, isso se intensifica, então, das 34 cadeiras, né, três cadeiras da Sociedade Civil também não vão ser preenchidas nesse mandato, e a gente também não encontrou indicações de outros conselhos, né, como trânsito e transporte e meio ambiente. Então, a gente pode dizer que aproximadamente 28 cadeiras não foram ocupadas. No bienio atual, né, no mandato atual de 2019 a 2021, foi ainda maior. A gente viu que algumas cadeiras, como associações de bairros que estavam sendo representadas, não foram ocupadas nesse mandato, entidades da academia também, movimentos ambientalistas também tiveram dificuldade para ocupar essas cadeiras, e a gente também teve um problema na indicação dos Conselhos Participativos Municipais, né, eles tiveram um atraso na indicação, e só em 2021, ou seja, no fim do mandato eles foram indicados. Então, a maior parte desse bienio, desse período de funcionamento do CMPU, ele funcionou com 16 cadeiras ocupadas, então, uma sub-representação muito grande. Em resumo, né, quando a gente vê, mesmo que o plano de diretor tenha trazido um desenho institucional que tenha favorecido a sociedade civil, a representação da sociedade civil, em nenhum momento até agora as 34 vagas foram ocupadas, né, a resolução que rege o Conselho, ela permite que ele funcione com menos cadeiras da sociedade civil, né, ocupadas, com algumas cadeiras vagas, mas respeitando pelo menos a paridade entre poder público e sociedade civil, que seriam 26 e 26. mas isso não acontece, né, e aí entre maio, né, até maio de 2021, só as 16 cadeiras foram ocupadas. E a gente vê que das principais cadeiras, né, que tiveram mais dificuldade para serem ocupadas, foram movimentos sindicais trabalhistas, culturais, entidades religiosas e ambientais, né, tiveram duas gestões sem representação, né, e aí qual que é o impacto disso para discutir a política urbana da cidade. E aí a gente vê que tem uma disparidade muito grande, né, até agora, entre poder público e sociedade civil. De novo, as regras que orientam o Conselho, elas não permitem que a sociedade civil consiga preencher essas cadeiras ao longo do mandato. Então, em um bienio, se as cadeiras não foram preenchidas, só no próximo, a sociedade civil pode preencher. Ao mesmo tempo que o poder público pode trocar diversas vezes, quantas vezes precisar, né, ir mudando seus representantes. E aí a gente viu na nossa sistematização que o poder público chega a trocar até duas vezes por ano os indicados de uma secretaria, né, então a rotatividade é alta, considerando que a obrigatoriedade são de reuniões trimestrais, se você troca mais de uma vez por ano, qual que é o acompanhamento daquela secretaria do que está sendo discutido no Conselho, né. E o tempo de entrada dos representantes da sociedade civil não coincide também. Então, a gente viu que tem três entradas diferentes, em momentos diferentes, dos conselhos participativos municipais, da sociedade civil organizada e dos conselhos setoriais, né. O que que isso implica essa entrada em diversos momentos, né. Então, a cada vez que entra um novo representante da sociedade civil, ele precisa se atualizar, leva muito tempo para ele se articular com os representantes que já estão ali, né, e como isso influencia a tomada de decisões e as discussões que estão em andamento. E, por fim, né, nesse contexto, a gente ficou se perguntando como isso impacta para que o CMPU cumpra o seu papel de instância participativa, né, nesse processo de discutir a política urbana, em especial no contexto de revisão do plano diretor. A gente viu que esse avanço, né, de desenho institucional não tem se cumprido na prática, mas ele representa um avanço, mas que ainda precisa avançar em muitos pontos, né, então, principalmente na disponibilidade de informações. Como eu falei, foi um trabalho enorme para a gente conseguir sistematizar, acompanhar como o conselho tem funcionado, né, e aí informações muito básicas de quem são os conselheiros, né, em que frequência eles têm participado, se eles foram eleitos e estão participando das reuniões ou não, e como acontecem as votações. Essas informações não estão claras, né, é preciso um esforço muito grande para entender como isso tem acontecido. A gente precisa definir regras mais claras para indicação de representantes que vêm de outros conselhos, né, então, dos conselhos participativos municipais e dos conselhos setoriais. Como a gente viu as indicações, elas acontecem ainda sem critérios muito claros, como isso acontece, e como isso pode influenciar na dinâmica do conselho e uma maior atuação do poder público para garantir que essa instância funcione, né, e para que as cadeiras da sociedade civil sejam preenchidas, né, precisa de uma vontade política para que isso aconteça, para que o conselho não vire uma instância meramente burocrática de aprovação, né, e que o poder público tem que respeitar, mas aproveite disso, né, para complementar as discussões sobre política urbana da cidade. Acho que é isso, obrigado. Legal, Thaís, muito obrigado. Laís, muito obrigado. Laís e Thaís, uma na sequência da outra, é só quebrar as pernas mesmo, né, mas parabéns, obrigado, Laís. Queria perguntar para o professor Adrian se ele prefere ouvir a apresentação da Thaís e em seguida debater os dois textos ou se ele apresenta agora comentários para a Laís e depois a gente ouvir a Thaís. Como você prefere, professor? Está no mudo. Desculpa, isso acontece com regular frequência, mesmo para que eles tiram o salto o tempo todo. Estava dizendo que talvez seja melhor eu falar para não ficar muito maçante se não eu comentar nos dois tempos consecutivamente, porque aí eu vou acabar falando 20 minutos sem parar e ninguém aguenta, né? Perfeito, legal, vamos lá, então. Bom, gente, antes de mais nada agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui, agradeço o convite da Bianca e do Marcelo e de todas essas coautoras, eu já tinha visto apresentações dos trabalhos lá no Fórum São Paulo 21, então depois eu tive a oportunidade de ler aqui para essa nossa conversa. Acho assim, sou muito introdutoriamente um comentário paralelo ou transversal aos dois papers que talvez também valha para o trabalho que vai prestar mais tempo até a Luciana, mas me parece que há algo muito interessante aqui, eu fiquei feliz de ler os trabalhos porque é difícil fazer pesquisa em áreas pouco pesquisadas, né? sempre impõe certos custos, tem muito pouca informação, sofre de muito para produzir informação e a informação parece querer dizer muito pouca coisa, mas produzir essa informação dá um trabalho horroroso e se alguém não faz, ninguém vai fazer, precisamos pesquisar coisas menos pesquisadas, necessidades participativas menos pesquisadas, no caso de vocês, do conselho, no caso do conselho de vocês, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento não tem uma informação, não disponível essa informação, tiveram que lançar mão de portarias, eu faço o próprio com conselhos, estou há anos montando uma base de conselhos a partir de censos de resoluções de conselhos em diários oficiais, que é um trabalho que requer paciência franciscana e estou assim para avançar, então me parece que é muito louvável o trabalho que vocês estão fazendo, obviamente que é um trabalho que requer muita paciência e isso consegue evoluir incrementalmente. Há certas vantagens de se fazer essas escolhas, as vantagens é que não há informação disponível, mas a vantagem é que a gente, digamos, larga na frente para descrever mares nunca antes navegados, por assim dizer, e, embora não exista literatura secundária direta, esses trabalhos acabam se tornando referência para tudo aquilo que vem depois, mas a literatura secundária indireta, e aí uma das coisas que eu gostaria de sugerir para os dois trabalhos, agora vou comentar o seu primeiro, é exatamente esse diálogo com a literatura secundária direta. também um comentário transversal muito rápido, acho que há um certo risco em ambos os papers ao enfatizar a relevância do Conselho Municipal de Política Urbana, porque eu diria, a não ser que você tenha um diagnóstico mais fino, eu diria que para todos nós a relevância é incógnita, não sabemos muito bem de fato quanto, como, o que produz, quais os efeitos, e apostar no estudo do Conselho pela sua relevância pode produzir efeito adverso de dizer, bom, mas não era que era relevante, afinal, de fato, vocês não estão mostrando toda essa relevância, ou talvez vocês estão dando indicios exatamente do contrário, mas enfim, para simplificar, eu vou falar do primeiro paper, aludindo a todos os autores como o primeiro paper, com autoras, e ao segundo paper, aludindo ao Marcelo e a todas as cantoras como o segundo paper, desculpem, não mencionava os autores, mas para a gente, e vou comentar agora o primeiro, pensando um pouco mais em como ajudar a tornar isso um artigo, eu sei que o intuito, imagina o que o intuito é fazer aí, o intuito é caminhar o tipo de de avançar nas formulações do artigo, então farei isso. Então, o primeiro comentário mais geral é que a justificativa do texto, ela vale a pena realizá-la pelo seguinte, o Conselho Municipal de Participação Urbana pode ser uma instância interessante do ponto de vista oportunista ou do ponto de vista sustantivo, do ponto de vista oportunista, há uma relação entre o Conselho Municipal de Participação Urbana e a revisão do plano diretor estratégico, o que chama nossa atenção para uma instância não estudada. Essa é uma espécie de, digamos, uma justificativa oportunista, olha, reparamos que isso não foi estudado, mas não é porque seja importante isso, é porque a conjuntura nos levou a olhar uma coisa que não foi estudada e merece ser estudada. Isso é diferente de dizer que com a revisão da intermediação do plano diretor estratégico da agenda para 2021, o CNPU se torna uma instância de grande relevância. Porque se você diz que ela é uma grande relevância e depois você coloca todos esses dados, se produz uma espécie de insonância cognitiva. Não pode ser muito relevante com esses dados que você está mostrando. Então, é melhor fazer um ajuste a esse respeito, parece que há ali uma justificativa oportunista na relação ao PDE, na revisão do PDE e a nossa ignorância em relação ao conselho. Então, essa oportunidade vamos tentar produzir conhecimento novo sobre uma coisa que nós conhecemos, mas isso leva a produzir talvez uma certa adequação. A segunda observação também mais geral de entrada é que há pelo menos quatro grandes objetivos nesse texto, me parece que precisa reduzir. Esses objetivos múltiplos, lendo o revista de novo, são pelo menos quatro por um lado tem um que é como a representação da fortidade civil vem mudando, então, desde a secreção até os nossos dias atuais, então, é detalhar essa mudança na composição, esse tipo de propósito, digamos, inicialmente descritivo, embora, a rigor, nós não tenhamos a evolução dessa composição, não tenhamos mais uma foto ou tenhamos dois snapshots, porque pela forma como está construído o texto, nós temos dois snapshots, diferentemente do outro, segundo o paper. O segundo é como foi implementada essa mudança, como as mudanças de composição foram de fato implementadas ao longo do tempo. Normalmente, não tem muito longo do tempo, mas tudo bem, como foram implementadas, mas aqui a dúvida é o que é implementação, porque toda a literatura de implementação diz para nós que implementação é o processo de disputa e redefinição da política no processo de aplicação da política pelos agentes que na hora que descem aplicam o grau de discrecionalidade que eles têm em relação à política para mudar os objetivos da política ou ajustá-los. Aqui não há propriamente uma implementação. Então, não está se observando implementação que, embora a gente observe sim, digamos, as cifras, isso significa que tem algum problema aí no enforcement da lei ou na aplicação da lei, mas eu não diria que propriamente uma precisão sobre essa implementação. O importante é que trazer reflexão sobre a implementação, talvez, que esse segundo conjunto de objetivos também não está muito claro no trabalho. O terceiro, quando vocês mencionam impactos na governança e legitimidade do Conselho, então nós queremos entender os impactos na governança e na legitimidade do Conselho. Há sim implicações em relação aos dados levantados sobre a legitimidade do Conselho, mas eles não são trabalhados, nem são discutidos do ponto de vista da literatura substantiva nem do ponto de vista da interpretação dos resultados. E lá no final vocês ainda apontam algumas outras possibilidades que vocês gostariam de, no final da introdução, de interpretar, que são, digamos, questões que estão no horizonte, que para vocês são objetivos no horizonte, que é avaliar a transparência e monitoramento, ou estamos no caminho a pensar a efetividade. Então, gente, são quatro objetivos e as evidências são muito restritas. Então, quanto mais você abre os objetivos e as evidências são mais limitadas, você cria um desbalanço. Então, eu sugeriria ajustar e talvez para ajustar, aí vocês poderiam fazer isso dialogando com a literatura mais próxima do Conselho. Então, aí eu vou fazer uma decisão um pouco mais adiante do que me parece ser que talvez seja a contribuição mais interessante que vocês têm nesse paper, que não me parece ser nenhum dos objetivos que estão aqui, mas eu chego lá. Em relação com a literatura, eu diria o seguinte, vocês têm um debate interessante com a literatura democracia participativa que conecta com o Conselho que conecta com o CNPU. Mas, a rigor, essas três coisas são distintas. O debate de democracia participativa é um, é sobre natureza normativa em boa medida, ele é fortemente orientado para o debate sobre a deliberação e sobre os benefícios da deliberação do ponto de vista normativo e ou quando a gente vai para a literatura que abandonou a abordagem macro e vai para a literatura micro sobre os processos micro específicos de deliberação. Mas, vocês não podem observar os processos micro e se o texto também não é propriamente normativo. E eu diria essa literatura não é igual à literatura que trabalha conselhos. Há um diálogo entre essas literaturas, mas elas não são idênticas porque uma parte importantíssima da literatura que trabalha conselhos trabalha do ponto de vista do estudo dessas instituições participativas na sua caracterização e operação. Menos preocupados do ponto de vista mais das suas implicações para a democracia participativa e muito mais interessados em entender quais são os efeitos dessas instituições na operação regular das políticas públicas em que elas intervêm. Não que isso não tenha implicações para a democracia, porque tem, na democracia do Estado, mas o diálogo não é com a literatura e a democracia participativa. Essa conexão é uma conexão que vem dos anos 90 e a literatura veio se modificando e veio se concentrando progressivamente mais em procurar entender a rigor o que essas instituições fazem. Então, quando nós olhamos para conselhos, aí me parece que vocês têm uma literatura bem farta que descreve essas instâncias como instituições participativas. Essa literatura é muito mais de natureza descritiva e explicativa que procura entender o papel dos conselhos nas políticas públicas. Então, o que eles estão, de fato, produzindo ou não? Que é uma entrada que me parece mais interessante para vocês, porque eles dialogam com a política urbana. Então, a questão é o que esse conselho está fazendo do ponto de vista da política urbana. Tudo isso controporam de fundo de uma compreensão, digamos, de uma sociedade que gostaríamos que fosse mais democrática, mas o diálogo substantivo não é com a literatura e a democracia participativa o diálogo é com a literatura que lida com conselhos e produção de políticas. E essa literatura ensina muitas coisas para nós e vocês poderiam se apropriar dela. Ela ensina que conselhos se expandiram fortemente por mecanismos de indução federal, que sem processo de institucionalização sistemática esses conselhos têm enormes dificuldades para produzir qualquer coisa. Isso já está muito documentado. E isso dialoga muito com as coisas que vocês estão encontrando. então aí eu deveria inclusive que vocês olhassem para análise de conselhos. A gente acaba de publicar um texto em 2021 a Ellen de Chenay ou a Carla Lezerra e eu sobre regimes subnacionais, conselhos de regimes subnacionais na Revista Brasileira de Ciências Sociais que analisamos tipos de conselhos e é um tipo específico de conselho que classifica os conselhos de desenvolvimento urbano que são muito pouco eficazes por um conjunto de fatores que a gente analisa aí e que dialogaria bem com o CMPU. Mas a questão aqui que é relevante para vocês é que embora vocês conectem CMPU como é um conselho com a literatura de conselho o CMPU não é um conselho na forma como a literatura discute. isso não está claro no seu texto e não é um conselho na forma como a literatura discute porque o CMPU não é um conselho das áreas tradicionais de conselhos é um conselho que tem outra história que tem outra lógica digamos o CMPU não responde o que poderíamos chamar de modelo brasileiro participativo o modelo brasileiro da participação corresponde a conferências conselhos de histórias de políticas e ali que você tem 90% da literatura estudando participação no Brasil vocês estão pegando uma instância pouquíssimo estudada que se chama de conselho mas essa homonímia não é uma homologia é preciso entender por que se chama de conselho e quais são as especificidades então ao invés de vocês assumirem que isso é igual eu diria que esse argumento eu diria fazer o contrário dizer esses são distintos esses conselhos não são parte desse modelo e como não são parte desse modelo não foram estudados então nós precisamos entender quais são as características e propriedades institucionais desse tipo de conselhos que não são os conselhos que aparecem em 90% da literatura eles se difundem de uma outra forma eles operam de uma outra forma eles têm uma natureza mista não são setoriais são por áreas temáticas combinadas com prioridades territoriais então há ali uma caracterização que é outra e isso é uma contribuição do seu trabalho que ele assome se você faz essa passagem rápida entre conselhos gerais teoria da democracia participativa e CMPU como se eles estivessem mais ou menos falando a mesma coisa então aí eu sugiro que vocês enfatizem a diferença e que vocês ofereçam para o leitor uma caracterização das peculiaridades desse conselho que ele não tem sido sistematicamente estudado há toda uma literatura sobre a teoria da representação que eu não vou entrar aqui porque vou entrar no próximo paper mas que vocês falam bastante representação eu sugiria vocês tirarem isso se vocês não vão dialogar sistematicamente com literatura de representação e ao invés disso sugiro que vocês trabalhem muito mais com a literatura que tem feito estudos sobre o modelo brasileiro de participação que há muita e tem estudos bastante sistemáticos e muito abrangentes se vocês depois quiserem possam passar algumas referências a esse respeito aí a segunda o segundo conjunto de comentários e depois só teria mais um rapidinho é que me parece que vocês vocês encontram mudanças interessadas interessantes registradas no seu levantamento mas vocês não as discutem então vocês documentam uma mudança da criação do Conselho Municipal de Participação Urbana vocês registram a composição de política urbana desculpe de política urbana vocês registram a criação em 2002 das mudanças em relação às nossas introduzidas pelo Fernando Haddad na versão de 2002 tal e como foi instituído ele tem oito macro-regiões composição por oito macro-regiões o que indica uma natureza territorial que difere claramente dos conceitos territoriais mas ao mesmo tempo tem dois associações de moradores e dois movimentos de moradia que são atores territoriais então como se vincula a natureza territorial com atores territoriais ali há coisas que precisam ser pensadas ao mesmo tempo você tem stakeholders ou segmentos interessados por exemplo construção civil imobiliária então essa discussão do modelo do conselho que você pode inferir a partir da sua composição no modelo legal é uma coisa que pode ser interpretada e ela ajuda a entender o que está na cabeça daqueles que criaram esse modelo que tipo de conselho estão pensando está mais próximo do conselhão ao estilo do conselho de segmento urbano do Lula do que dos conselhos gestores e políticas pela composição você parece ter um conjunto de atores com agendas muito diversas tentando produzir acordos então vale a pena discutir isso com calma e vale a pena discutir essa alteração de 2014 obviamente a parte das macro-regiões foi substituída pelos conselhos participativos municipais porque foram criados pelo Fernando Haddad então ele encontrou uma forma de fazer isso há um diagnóstico da importância da interseitorialidade da conexão entre conselhos que não está presente no começo dos anos 2000 e que já se tornou óbvio ao longo dos projetos de participação e que animou por exemplo a política nacional de participação que está presente aqui que precisamos trazer a representação dos outros conselhos para esse conselho para permitir que essas coisas falem então ali é uma mudança de como está sendo pensado o conselho o que significa essa mudança o que vocês podem dizer do ponto de vista do modelo que está por trás dessa composição e as correções que ele introduz em relação ao primeiro modelo e isso seria fazer um trabalho um trabalho interessante do ponto de vista da caracterização do modelo que me parece que vocês podem podem fazer obviamente eu seria cauteloso e não caracteriza as mudanças como grandes avanços você tem um avanço de composição é legal que seja mais amplo é legal mas grande avanço precisaríamos ter alguma coisa adicional e em relação aos seus achados tem coisas muito interessantes que também ficam sub-discutidas vocês têm cadeiras vazias elas começam com a gestão de Haddad e aumentam depois com Dória e Covas e vão até sete vagas por quê? por que há cadeiras vazias? você diz ah, na verdade as cadeiras vazias elas respondem podem ocorrer de dois motivos é porque não há candidatos ou porque não foram homologados mas isso é uma resposta formal isso vale para qualquer ausência de candidatos a questão é por que não há candidatos e por que não foram homologados então por que por que que essas cadeiras não estão sendo ocupadas e vocês ao lado ao lado dessa dessa não ocupação de cadeiras encontram uma alta rotatividade do poder público o que vocês estão trazendo para nós são evidências de que o conselho o conselho ele é pouco importante se fosse importante você teria os atores interessados em disputá-los e aí eu sugiro que vocês leiam um texto muito legal de uma política que afim que é a política o conselho municipal de habitação um texto da Luciana Tatajiba e Karim Blikstad chamado como se fosse uma eleição para prefeito onde elas analisam o processo de disputa das regras de composição do conselho com a prefeitura quebrando o pau contra o movimento porque nesse conselho se decidiam coisas que atrapalhavam a prefeitura e a prefeitura montou chapas e disputou chapas e depois fizeram um arranjo entre movimentos e prefeitura para fazer uma espécie de modelo consociativo que permitisse que se representasse em diferentes interesses onde se decidem coisas você tem atores interessados de todos os lados se aqui o poder público muda pessoas com muita frequência e a sociedade civil não está lá é porque há evidência de que não há coisas relevantes sendo discutidas então me parece que vocês precisam discutir isso mais sistematicamente para responder as suas perguntas a minha avaliação é que esse conselho como boa parte dos conselhos que não estão plenamente institucionalizados acusam os efeitos de um déficit de institucionalização um conselho com déficit de institucionalização o que significa especificar institucionalmente eu posso depois mandar literatura para vocês e vocês quiserem mas conselhos eles conseguem se tornar relevantes quando eles são inseridos na operação regular de uma política e isso se faz por especificação institucional você condiciona que aspectos regulares da política passem pelo conselho se nada passa pelo conselho o conselho se torna consultivo se a política no seu operação regular não é condicionada por coisas que ocorrem nos conselhos o conselho se torna consultivo porém especificar institucionalmente conselhos é muito difícil no caso de conselhos transversais porque onde você consegue fazer isso bem é em conselhos setoriais aí a secretaria ela consegue tomar essas decisões mas quando o conselho é totalmente transversal você tem muita dificuldade a gente aprendeu isso estudando os conselhos LGBT de direitos humanos nos conselhos setoriais mas aqui você tem um caso semelhante do ponto de vista municipal é um conselho transversal quem vai bancar quem vai botar o dinheiro quem vai botar o procedimento quem vai produzir os mecanismos de indução então sem tudo isso é muito difícil que ele funcione e ele parece condenado a ter um caráter consultivo que depende fortemente do interesse e da prioridade do prefeito que estão então me parece que se vocês pensarem um modelo institucional e depois vocês fizeram uma avaliação das implicações desse modelo institucional vocês tem suficiente material aqui para trazer para trazer um recado mais geral nós oferecemos uma discussão sistemática que ainda não foi feita sobre o conselho essa não foi feita e vocês podem colocá-la na mesa por primeira vez o Laís posso só falar uma coisa? não é só porque acho que a gente debateu várias dessas coisas e foi abandonando assim a gente foi lidando com essas dúvidas e foi largando eu acho que ouvir você falar fez a gente retomar aqui todas as coisas que a gente largou e trazer centralidade para elas então lembro quando a gente começou a discutir eu tinha vindo de uma experiência no conselho municipal de habitação e no conselho estadual do idoso e aí eu falei cara achei esse cmpu muito louco porque na habitação as representações são por bandeiras e no conselho estadual do idoso a representação era por macro região do estado e aí eu lembro da gente ter tido essa discussão aí eu falei cara agora vem o cmpu mistura tudo isso eu não entendi nada e a gente falou nossa é mesmo é doidão esse conselho foi deixando assim então eu acho que muita e até quando a gente estava discutindo modelos de participação a gente também falou ah também é muito mais difícil organizar uma instância participativa de política urbana porque ela é transversal porque ela é menos concreta a gente teve essa discussão também e a gente foi largando e agora ouvindo você falar eu acho que a gente vai ter que resgatar aqui os nossos ossos os nossos cemitérios de ossos e vamos retomar tudo que a gente foi largando pelo caminho legal Thais vou aproveitar então que você já fez o comentário e te passar a palavra para você apresentar o seu artigo peço desculpas para a Laís que não vou retomar para ela nesse momento mas eu quero garantir que a gente tem as apresentações e os comentários para aí no final a gente enfim se tivermos tempo ter um debate mais aberto então a palavra é sua Thais eu vou tentar aqui a arte manha de compartilhar de novo vamos ver se eu vou ser capaz um minuto vocês estão conseguindo ver tá sim Thais tá na primeira página tá sim então vamos lá bom então esse Thais desculpa mas parece que a tela ficou pela metade agora agora voltou ah é então peraí e agora tá certo ou não tá tudo bem agora a gente tá vendo a página inicial da apresentação tá bom então vamos lá então primeiro agradecer eu já comecei fazendo pergunta agora tô voltando regredindo vamos lá começar de novo então esse segundo trabalho que eu vou apresentar ele eu tô representando aqui outros cinco autores também e eu acho que eu fui muito mais barriga de aluguel aqui porque por uma divisão de tarefas eu acabei pegando mais esse artigo mas foram provocações que surgiram muito mais da Bianca da Laís e da Gabi do que minhas mas estamos aqui então a gente vai falar aqui sobre paridade de gênero no Conselho Municipal de Política Urbana e como a Laís apresentou a gente foi pesquisando essa questão da sociedade civil e do poder público no CMPU e acabou se deparando com a questão dos modos de ingresso dinâmica e funcionamento e caiu na questão de paridade de gênero não era a nossa a nossa primeira nosso primeiro ponto de investigação vocês estão vendo o meu slide 2 sim tá bom então a partir a gente caiu um pouco sem querer nessa indagação quando a gente começou a pesquisar mais a fundo mesmo o funcionamento e aí desculpa eu sigo vendo o seu primeiro slide sua capa é a Bianca também peraí que eu vou tentar de novo gente desculpa agora foi sim motivação perguntas norteadoras beleza então vamos lá então a gente pesquisando a dinâmica deu errado agora não eu vou pedir pra alguém compartilhar pra mim que eu não tô conseguindo agora voltou aqui é porque quando eu vejo eu tô tentando colar aqui minhas anotações e quando eu vejo as anotações ele para de compartilhar é isso agora nós estamos vendo as suas anotações mas alguém tem a apresentação não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo eu posso compartilhar Thaís pra você estão conseguindo ver a minha tela sim obrigada então voltando né então a gente vendo como funcionava o CMPU a gente começou a se deparar com as questões de paridade de gênero e começou a se perguntar né como que tem sido a representação das mulheres no conselho desde que ele foi criado a lei de paridade de gênero ela foi criada em 2013 né então a gente começou a querer investigar se essa lei tinha impactado né a representação de mulheres e como ela estava sendo aplicada no conselho então a gente analisou né o processo de eleição escolha de representantes da sociedade civil leu 96 portarias né e aí acho que cai muito no que a Laís e o Adrian já comentaram que é um trabalho mesmo de formiguinha e a gente identificou o gênero como não tinha informação a gente identificou pelo nome da de cada representante né e isso tem uma limitação e até inclusive a lei fala que deveria ser considerada a identidade de gênero autodeclarada independente de independentemente de constar em documento ou registro público e não foi isso que foi feito né a gente foi inferindo pelos nomes pode passar bom então o que que diz a lei de paridade de gênero a primeira coisa a dizer ela é de 2013 ela foi regulamentada em 2014 2015 por dois decretos e começou a ser implementada em 2015 pra lei e aí acho que o Adrian acabou de também questionar isso né a lei considera conselho de controle social todo órgão colegiado municipal que não seja composto majoritariamente por representantes do poder público e a gente está entendendo que o CMPU se encaixa nisso e o que que a lei fala que 50% do total de cadeiras titulares e 50% de suplentes devem ser ocupadas por mulheres também deve ser contabilizado separadamente poder público e sociedade civil ou seja metade das mulheres e metade das mulheres do poder público metade das mulheres metade das cadeiras da sociedade civil devem ser ocupadas por mulheres e quando a eleição da sociedade civil for realizada por segmento também cada segmento deve ter o mínimo de 50% de mulheres e no caso de segmento que só tem uma posição se o titular for homem a suplente deve ser uma mulher então vamos lá a gente está entendendo que o CMPU se encaixa nisso daí né então pode passar para a próxima só lembrando que ela aí já apresentou a partir de 2014 o CMPU passa a ter 60 cadeiras 26 do poder público que são indicados e que podem ser nomeados e empossados a qualquer momento e 34 da sociedade civil em 3 grandes blocos né representantes eleitos por voto direto agrupados em 11 segmentos 8 representantes dos CPM dos conselhos participativos municipais um de cada região e 4 representantes dos representantes dos conselhos setoriais e aí lembrando essa disparidade de poder do poder público poder nomear poder nomear em cada a cada momento enquanto a sociedade civil só pode nos momentos de eleição pode passar então aqui a gente fez um esforço de tentar aplicar isso né no desenho do CMPU e o que que a gente viu né então aqui estão em cima esses 22 membros eleitos agrupados em 11 grandes grandes blocos e a metade deles teria que ser de mulher e nos casos que só tem um se o titular for homem o suplente tem que ser mulher e aqui embaixo os representantes de conselhos aí 4 setoriais e 4 territoriais né e o que que a gente viu então pode passar nesses nesses anos 17 anos 18 anos que a gente avaliou a gente primeiro fez o recorte só de mulheres só de titulares né então de 2003 até 2014 a média de mulheres foi de 33% e a partir de 2015 foi subindo mas só em 2019 ou seja 4 anos depois que a lei passou a ser implementada é que se atingiu o percentual de 50% de mulheres até que esse ano foi mais alta tendo 57% né o que que a gente observa uma dificuldade principalmente da sociedade civil em atingir o percentual entre 2015 e 2017 e aí tanto da sociedade civil eleita diretamente pela população quanto os indicados pelos CPM pelos conselhos participativos municipais e o poder público que tem essa prerrogativa de indicar também só atinge os 50% dois anos depois da implementação da lei em 2017 e aqui a gente não contabilizou os conselhos setoriais porque a gente não achou a informação pode passar aí a gente resolveu fazer a análise das suplentes e aí essa pra quem viu no fórum é a novidade que a gente ainda não tinha avaliado isso quando a gente apresentou no fórum né o que que é interessante a gente observar que em 2017 que foi aquele ano que teve grande dificuldade de atingir o percentual mínimo de mulheres entre representantes titulares da sociedade civil eleitas por voto direto no caso das suplentes foi o maior percentual suplentes da sociedade civil atingiu 72% de mulheres sendo inclusive o maior da série histórica e aí essa diferença chamou a nossa atenção e fez a gente pensar né as mulheres estão nas instâncias formais de discussão né sobre a política urbana mas aparentemente elas estão enfrentando dificuldade em ocupar posição de voz e destaque devido a várias barreiras eleitorais e institucionais e aí aqui é importante lembrar que pela regra do CMPU só tem poder de voto né o titular ou a titular mas caso a pessoa não esteja na votação a suplente pode votar pela titular mas o poder de voto é da titular então a gente viu essa diferença entre titular e suplente né e aí eu vou pedir para vocês darem uma olhada né aqui né no gráfico as vermelhinhas vermelho escuro que são os representantes dos CPMs né dos conselhos participativos municipais que como vocês podem ver aqui está bem baixinho a gente falou bom vamos olhar o que está acontecendo nos CPMs pode passar então quando a gente foi olhar especificamente para o CPM a gente viu um embrólio aqui e até um embrólio que eu sempre me embanano para falar se eu me atrapalhar Gabi e Bianca me ajudem aqui que o que aconteceu em fevereiro de 2020 a ISMU a Secretaria de Licenciamento que na época inclusive tinha outro nome pede à Secretaria de Relações Sociais a indicação dos oito CPMs respeito lembrando né do respeito à paridade de gênero eles ficam 13 meses sem ter resposta e quando eles têm a resposta não estava respeitando o número de dois representantes por macro região aí a ISMU pede para corrigir e eles mandam corrigindo esse número de representantes por macro região mas desrespeitam o critério de paridade aí a ISMU vai lá e pede para respeitar o critério de paridade e aí a Secretaria responde que ela entende que os conselheiros são legítimos porque eles foram eleitos por voto então qualquer um por princípio legal poderia assumir aí a Secretaria ainda incomodada pede ajuda para a coordenação de política para a assessoria jurídica e para a coordenação de políticas de mulheres da Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria fala a gente está entendendo que tem um conflito que esse processo de paridade é aos poucos dá ok e a Procuradoria faz um parecer falando que entende como conflitante os princípios da gestão democrática e da paridade de gênero que é uma coisa que a gente vai entrar um pouquinho mais para frente a ISMU não se conforma com esse parecer e lança de forma e aí reivindica e lança de forma inédita um processo de manifestação de interesse para que os representantes dos CPMs fossem eleitos e aí nesse edital tem uma regra de que deveria as candidaturas deveriam ser mistas um homem e uma mulher e aí a gente chega numa situação no mínimo curiosa na ata de eleição da escolha desses CPMs para o CMPU da região Norte 1 que uma mulher três pessoas manifestam interesse duas delas são homem uma mulher e uma mulher acaba sendo eleita com um voto dela mesma e aí um outro um conselheiro homem tem nove votos o que tinha oito votos eles entendem que ele fica em terceiro lugar então ele não é eleito e essa mulher acaba sendo eleita e essa situação pode passar ela chama nossa atenção por algumas questões só de avaliar isso uma aplicação curiosa da lei ao exigir que a candidatura tenha um homem e uma mulher sendo que na verdade poderiam ser duas mulheres por exemplo e também a gente fica se questionando qual é o poder de articulação e legitimidade dessa mulher que foi eleita por ela com voto só dela mesma a gente também começou a se questionar se isso é uma vontade de fazer valer mesmo a paridade na sociedade civil ou de colocar obstáculos à nomeação de conselheiros da sociedade civil também chama atenção o fato da coordenação da política de mulheres da Secretaria de Direitos Humanos que deveria ser a guardiã da paridade não faz valer esse papel e esse conflito apontado entre princípios da gestão democrática que rege a política urbana e da paridade de gênero que rege a composição dos conselhos como se elas fossem coisas diferentes e não complementares e aí a gente começou também a se debruçar na literatura de por que que é importante ter a participação de mulheres no planejamento e gestão das cidades e aí tem muita coisa vou trazer aqui só um ou dois pontos que tem essa questão das barreiras físicas sociais econômicas e simbólicas que as mulheres ainda vivem hoje e moldam a experiência delas nas cidades e que elas são invisíveis para os homens e são invisíveis simplesmente porque eles não lidam com elas no dia a dia delas a questão do gênero como perspectiva de análise tornar visível um conjunto de inequidades e desigualdades no acesso a oportunidades de vida da cidade então gênero não é contraditório com o princípio democrático na nossa opinião e também um pouco da literatura que aí é bem recente bem recente ontem que eu comecei a ler sobre a questão da representatividade da burocracia representativa então alguns trabalhos apresentam que alguns grupos sociais ter a representação de alguns grupos sociais na composição da força de trabalho aumenta o desempenho de políticas públicas e inclusive a diversidade desses grupos em organizações melhora o desempenho institucional e a gente precisaria investigar um pouco isso na literatura de conselho tentar fazer esse cruzamento e aí eu acho que tem uma coisa que pode passar que deixa bem clara a questão da representação e da participação das mulheres no planejamento urbano que é o que é chamado da mobilidade de cuidado então esse trajeto casa-trabalho ele não corresponde à experiência de vida da mulher na cidade e aí algumas pesquisas dizem que a mulher em trânsito tem 25% mais chance de realizar parada entre a sua origem e seu destino as mães levam e buscam os filhos mais na escola três vezes mais na escola do que os pais e inclusive se a gente quiser mudar esses estereótipos e esses papéis é preciso que as mulheres estejam nessas instâncias e aí só lembrar pode passar que é importante a gente não presumir a comunidade entre as mulheres porque isso deixa de considerar outros marcadores como raça classe social sexualidade e capacidade e aí também pode passar tem diversas pesquisas que apontam que as mulheres com filhos e sem filhos fazem um número de viagens diferentes e que também a renda é bastante determinante tanto para o motivo de deslocamento das mulheres quanto para o modal pode passar e aí eu vou agora para as considerações finais o que a gente então a primeira coisa que a gente observou e que também a Laís falou e o Adrian também pontuou é que é muito fundamental essa disponibilidade de informações de gênero inclusive de raça no começo a gente queria também pesquisar raça e a gente não achou nenhuma informação e aí não dava para inferir como a gente fez com o nome e isso é muito importante para a gente ver quanto de fato essas instâncias são representativas também a gente vê que tem uma dificuldade muito grande em fazer valer essa paridade num conselho que como o Adrian falou tem ele não é um conselho típico e ele tem formas e datas de entrada distintas e diferentes representações chamou nossa atenção muito essa diferença entre mulheres titulares e suplentes da sociedade civil e fica claro que a lei de paridade de gênero ela é um início mas junto com ela é preciso que o poder público garanta que as mulheres tenham condições de se candidatarem e cumprirem os seus mandatos com legitimidade e aí lembrando aqui dos limites dessa pesquisa a gente analisa a representação das mulheres só com base no gênero através do nome a gente não sabe como de fato as pessoas se identificam e a gente até a gente no começo tinha usado muita palavra representatividade a gente foi lá e fez uma limpa porque a gente não está aqui avaliando representatividade a gente só avaliou o número de mulheres então a gente não sabe o quanto de fato elas estão levando pautas e votando de acordo com o grupo que elas representam e também a gente não está avaliando se está considerando marcadores sociais como cor, renda, identidade, gênero e orientação sexual porque a gente não avaliou essas questões então acho que é isso agradeço e passo a palavra para o Marcelo Obrigado Thais de imediato também peço para o professor Adel fazer os comentários sobre esse artigo Agora não silenciei então vamos lá bom gente obrigado também por me dar oportunidade de comentar esse artigo eu faço uma brevíssima menção a uma questão anterior que a Thais comentou categoria jurídica e conceito são diferentes como como o direito define uma coisa de uma coisa como a literatura define isso do ponto de vista sociológico politológico etc é outro obviamente precisa relacionar essas duas coisas mas talvez aí isso é uma coisa que se comentar vale a pena entrevistar conselheiros vocês se identificaram alguns conselheiros setoriais vale a pena entrevistar para entender o que está acontecendo e por que eles não vão lá essa seria uma informação qualitativa para avaliar o modelo então vamos lá com a paridade de gênero no conselho municipal de política urbana então esse trabalho me parece que ele está ele provavelmente ele está informado por todo o trabalho prévio mas do ponto de vista do argumento ele tem um argumento um pouco mais um pouco mais avançado uma primeira observação geral é que me parece que o objetivo ele está formulado de modo que não faz jus para aquilo que tem de mais substantivo tanto no debate com a literatura quanto no conteúdo do trabalho o objetivo ele é formulado como um objetivo geral com duas com duas dois dogramentos o objetivo é analisar o histórico da representação de mulheres no conselho desde o começo de 2003 e é uma finalidade descritiva tudo bem então isso faz parte do conhecimento mas isso a ideia de fazer isso é avaliar se houve ou não modificação essa possibilitação da lei de paridade esse é um tipo de objetivo que ela é uma resposta a sim ou não então na verdade não rende nada né porque uma vez se há se há lei de paridade houve mudança de algum tipo então sim mas o que se faz com esse sim a rigor e pior você parte sabendo de que há essa mudança porque já sabem que há essa mudança então não vale a pena colocar isso como propriamente um objetivo e depois com intensiva as implicações práticas da sua implementação que também é uma coisa que não pode ser iluminada com o tipo de informação presente no trabalho então do ponto de vista mais geral se informa o objetivo de natureza descritivo histórico na representação das mulheres mas as implicações disso do ponto de vista do que fazer com essa informação elas não são claras no objetivo primeiro porque já sabemos que mudou e segundo porque não há uma análise sobre implicações práticas e o debate substantivo todo é sobre representação e representação não aparece no objetivo então aí o que eu sugeriria é que de fato trouxessem a questão da representação para o objetivo um objetivo de natureza analítica que é informado por um trabalho de natureza de natureza descritiva me parece que o argumento substantivo é sobre a representação e repito aqui o que eu já disse em relação ao primeiro paper a ênfase no Conselho Municipal de Política Urbana pode ser uma armadilha e pode trabalhar contra o argumento a justificativa é que o CMP1 é um ator estratégico pois a ele cabe deliberar sobre temas ligados à política urbana como acompanhamento e implementação dos planos regionais do plano diretor estratégico primeiro não temos evidente de que seja tão importante assim mas as pessoas evidentes dizem o contrário segundo essa revisão na verdade ela é capenga essa revisão está mais para a revisão que o Kassab fez do que para a revisão que o Haddad fez uma revisão feita em péssimas circunstâncias condições pouca participação então na verdade me parece que normalmente investir no CMPU dizendo que ela é relevante do ponto de vista da sua contribuição à política urbana na revisão do plano diretor é um tiro contra o argumento me parece que vocês tem uma coisa mais interessante no CMPU do ponto de vista desse argumento substantivo e aí eu sugiro que vocês pensem a relevância do conselho municipal de participação urbana do ponto de vista analítico porque ele é uma instância interessante para pensar as dificuldades da adoção de enforcement e paridade de gênero na representação porque é isso que vocês estão fazendo de fato e eu diria isso por motivo essa é uma instância bem interessante para pensar isso por motivos que vão ficar claros mas antecipo esse tipo de argumento tem sido feito basicamente por estudos que olham para o legislativo vocês estão olhando para uma instância diferente e é uma instância diferente que ela é um caso altamente favorável e é como se vocês pudessem dizer olha o que acontece quando você tem um caso altamente favorável em que política de gênero de paridade pode ser implementada tudo aquilo que a literatura de representação diz para nós opera ou não opera e vocês encontram que opera de alguma forma opera então ali vocês tem o argumento original é de natureza analítica e dialogamento com as suas evidências eu insistiria um pouco nisso ao longo das suas da minha da minha sugestões ou comentários em relação então esse é um primeiro comentário geral sobre o seu objetivo e a forma como vocês o apresentam o enquadramento o segundo comentário geral diz respeito a sua relação com a teoria primeiro uma observação de natureza mais conceitual obviamente vocês estão começando a lidar com a literatura então para vocês talvez certas distinções ainda não são claras mas representatividade e representativo são coisas muito distintas do ponto de vista da teoria da representação e vocês com alguma por menos três ou quatro vezes vocês dizem estar lidando com a representatividade de gênero e vocês não estão lidando com a representatividade de gênero vocês estão lidando com representação de gênero especificamente na política de planejamento urbano então para toda a teoria digamos mais sofisticada de representação e é um campo muito amplo que cresceu muitíssimo nos últimos 20 anos há uma diferença entre ser representativo e representatividade representatividade remete aquilo que se chama de dimensão substantiva da representação então dimensão substantiva da representação quer dizer se os interesses opiniões valores daqueles que são representados daqueles que deveriam ser representados estão realmente sendo representados então tem a ver com a dimensão substantiva da substância da representação e por isso remete a ideia de legitimidade e essa legitimidade de natureza substantiva você pode ter representação sem que ela seja sem que ela tenha representatividade e você pode ter representação representativa sem que ela tenha representatividade porque você pode ter representação formal pelo processo ou representativa porque ela compõe um determinado segmento da população então você dá entrada por exemplo às mulheres mas ela não corresponde com os interesses substantivos das mulheres essa parte dos interesses substantivos das mulheres remete a ideia de legitimidade e é isso que está claramente colocado na ideia de representação de representatividade e representatividade nas teorias da representação remete a legitimidade pensem isso numa coisa mais aterrissada no caso dos mini públicos nos mini públicos o cidadão é um cidadão representativo não é que ele tenha representatividade ele é um cidadão representativo no sentido que ele é um cidadão que do ponto de vista descritivo é igual ao cidadão médio mas isso não resolve a representatividade nos mini públicos porque ainda é preciso se perguntar pela legitimidade daquilo que cidadãos representativos decidem e a maior parte da literatura diz que você precisa lançar mão de estratégias de validação porque embora o cidadão representativo possamos assumir que tome decisões parecidas àquelas que tomariam cidadãos médios se todos eles se reunissem é uma suposição e isso não tem por que convencer a população você ainda precisa produzir esse consentimento então essa é uma estratégia de validação e é essa estratégia de validação que lida com a questão da representatividade então só para vocês evitarem esse ruído no seu argumento e aí mais me parece que o que é mais importante para vocês me parece é que tem uma literatura muito importante que trabalha com a questão que vocês estão colocando que ela é muito anterior à literatura que vocês estão citando vocês estão citando o Kern de 2021 e vocês estão citando o Millennium Goals mas a rigor a literatura feminista foi o primeiro o campo da literatura feminista da crítica feminista foi o primeiro campo de crítica sistemática ao modelo liberal da representação e isso é de começo dos anos 90 então as primeiras produções que começaram a contestar a nossa compreensão de representação são Anne Phillips em 91 Engendering Democracy Anne Phillips em 93 Democracy Undifference Anne Phillips em 95 The Politics of Presence e tudo estamos falando de coisas que tem mais de 30 anos o livro primoroso da Melissa Williams de 98 que é Trust and Memory e tudo está o grande deslocamento da literatura feminista para a representação ela é dada nas áreas da trilha da representação e ela é já um movimento plenamente consolidado já adaptado etc eu sugiro que vocês que vocês resgatem um pouco isso pelo seguinte porque nessa 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 literatura há alguns algumas proposições razoavelmente consolidadas que dialogam muito bem com aquilo que vocês estão encontrando primeiro que ter representação descritiva não resolve o problema da representação substantiva então essa é uma coisa que vocês discutem mais ou menos segundo que ter mulheres no parlamento não significa que essas mulheres vão conseguir produzir coisas porque é um conjunto de empecilhos a questão de gênero se repõe as privais de gênero se repõem dentro do parlamento como se repõe no processo eleitoral como se então essa literatura já mateou todas as dificuldades que produzir representação de gênero traz consigo inclusive em contextos em que você tem legislações favoráveis então por que as mulheres não são eleitas porque quando são eleitas não conseguem fazer coisas porque só para dar um exemplo tem um argumento muito conhecido de massa crítica sem massa crítica mulheres não conseguem fazer nada então para você esse argumento de 50% ele parece mais um argumento formal a lei diz 50% a lei diz 50% não, mas esse argumento pode ser substantivo a literatura diz para nós que você precisa de um volume elevado de mulheres se você quer que isso faça diferença do ponto de vista daquilo que as mulheres decidem então ali tem uma literatura com a qual vocês podem dialogar e é um pouco em diálogo com essa literatura que a literatura de instituições participativas tem dialogado com o gênero e representação de gênero que é uma das perguntas que vocês fizeram então a literatura de instituições participativas ela basicamente lidou com composição interna do ponto de vista da representação de duas formas pensando isso do ponto de vista digamos da desigualdade de acesso à representação uma parte da literatura apontou que existia alguma coisa que elas chamaram de elitismo da participação então esse é um diagnóstico importante da literatura isso significa pessoas que vão nessas instâncias elas não são iguais ao cidadão médio elas tendem a ser mais escolarizadas ter mais renda então há um processo de elitismo da participação quando se supõe que essas instâncias deveriam acolher a participação do cidadão médio se supõe porque a rigor se vocês olharem a disciplina dessas instâncias não é isso que estão no litígio mas tudo bem essa literatura diz teríamos que esperar que o cidadão médio estivesse aí e não estar logo temos um processo de elitismo da participação esse é um caminho há um outro caminho que diz no qual eu me escrevo que diz olha depende contra o que você comparar se você achar que essas instâncias são instâncias de participação talvez mas se você achar que essas instâncias são instâncias de representação e elas são instâncias de representação você está comparando errado você tem que comparar com outras instâncias de representação não com cidadão médio e se você compara com outras instâncias de representação você tem que comparar com câmaras municipais com assembleias estaduais e com congresso federal e quando você faz isso você vê que os conselhos são muito mais inclusivos. Tem muito mais mulher, tem muito... As divergências, as disparidades são muito menores. Então, do ponto de vista de uma instância representativa, ela tem uma composição muito mais igualitária, e isso está claro nos dados. Para uma instância que não tinha lei de paridade, a presença de mulheres, por exemplo, em 2003, que é de 40%, é uma coisa... E tem conselhos que têm presença majoritária de mulheres. A gente já sabe, a literatura já mostrou isso. Então, tem literatura de conselhos, só olhando para a representação. Depois eu posso mandar para vocês, se vocês quiserem. E acho que vocês conseguem dialogar melhor com essa literatura, mostrando como essa composição se comporta, qual a diferença entre o que vocês estão encontrando e aquilo que foi encontrado em outros tipos de conselhos, assumindo que o conselho que vocês estudam é diferente. e assim por diante. Mas o conselho, eu diria, quando se assume os óculos da representação e não os óculos da participação, esses conselhos são mais inclusivos. Em relação a outras instâncias em que se faz representação. Isso não significa que eles sejam, digamos, totalmente inclusivos do ponto de vista normativo. Do ponto de vista de gênero, ainda acusam ser o déficit de raça, etc. Então, ali vocês poderiam dialogar bem com essa literatura, que tem uma produção razoável. Depois posso mandar para vocês. E aí o que eu sugiro, então, é que vocês pensem no CMPU. O que eu falava do seu objetivo, vocês dizem que eu quero descrever as mudanças, mas as implicações de descrever as mudanças não estão formuladas analiticamente. Eu diria para vocês que vocês podem defender um estudo sobre o CMPU ou CMPU como uma instância interessante para pensar a dificuldade da adoção de paridade e do informe da paridade do gênero num caso altamente favorável. Porque, primeiro, ele é menos competitivo. E o que tudo sabemos de gênero e representação é que quanto mais competitivo, menor o número de mulheres. Então, quanto mais você sobe, melhor o número de mulheres. Quanto mais recursos você precisa, melhor o número de mulheres. Então, você tem mais mulheres na representação local, menos na federal, e isso vale para todas as instâncias. Quando se acerra a competição, mecanismos de gênero entram em jogo e a estrutura patriarcal produz seus efeitos e mulheres não entram. Então, você tem um caso que é menos competitivo em que poderiam entrar mais mulheres. Você tem um caso que é menos competitivo que está sendo estudado em governos de esquerda que têm compromisso com essa agenda, logo o governo de esquerda poderia impulsar. Você tem uma parte importante de representantes indicados, logo, não operam os mecanismos tradicionais que a população selecionando homens, senão porque aí é o gestor que diz que tem que colocar uma mulher, coloca uma mulher, porque tem que seguir a regra. E você tem uma forte presença de sociedade civil mais à esquerda, uma parte dela, pelo menos. Então, dado tudo isso, você diz, olha, esse é um caso em que a representação de gênero teria altas chances de operar e, no entanto, vocês encontram, e aí cito vocês, barreiras eleitorais e institucionais. Esse é um achado bonito, mas você precisa jogar esse achado contra a literatura pertinente. Então, mesmo num caso altamente favorável, existem barreiras eleitorais e institucionais que operam. Quais são essas barreiras? Bom, você tem que informar para nós e você tem que discutir isso. Elas são apenas mencionadas. Mas, em relação aos seus achados, aí eu diria para vocês que tem várias coisas, e com isso concluo que tem várias coisas para discutir aqui. Vocês encontram muita variação antes da lei de paridade de 2015. Por exemplo, em 2013, 2014, em 2013 e 2014, tem picos. Não é muito claro por quê. Se vocês olharem os dois gráficos, há uma maior mobilização, aparentemente, em todos os segmentos, em 2013, 2013 e 2014. Então, há fatores que aumentam a participação, provavelmente mobilização de atores, etc. Seria interessante saber. Vocês têm dificuldades para atingir a regra de todos os seus segmentos, mas quais são essas dificuldades? Para você posturar esse argumento, que há dificuldades, barreiras institucionais e barreiras eleitorais, vocês precisariam pensar isso por segmento. Quais são essas barreiras? Como elas operam, etc.? E, obviamente, vocês têm um prato cheio, que é a parte mais bonita do trabalho, que é os conflitos internos da administração. Olha, mesmo numa administração de esquerda, mesmo quando... Olha o que ocorre. Aí você pode mostrar o caso da coordenação de política das mulheres, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, dizendo que tudo bem, não tem problema. E a Procuradoria dizendo que tudo bem, não tem problema. Olha a grave dificuldade de você atingir equidade, mesmo no contexto altamente favorável. Então, se vocês puderem fazer isso, me parece que vocês conseguem produzir uma contribuição interessante à literatura, porque a maior parte da literatura tem focado sobre o legislativo, onde a competição é mais bruta, as condições são menos favoráveis, e não operam os mecanismos que vocês estão encontrando aqui. Então, ali vocês fazem um filão bem interessante para produzir uma contribuição legal para o debate. Então, acho que basicamente é isso. Parabéns pelos dois papers. E fico curioso para aguardar o resultado final. Muitíssimo obrigada, Adriana. Muitíssimo obrigada, tanto a Thais quanto a Laís pela apresentação. Diante do Adiantado da Hora, vou pedir para quem tiver perguntas, coloque escritas pelo chat, vi aqui o comentário da Luciana. Luciana, como você prefere fazer que a Gabriela presente ou que você comente antes da apresentação da Gabriela? Como que você acha mais pertinente? Melhor a Gabriela apresentar, daí eu falo na sequência. Pode ser? Combinado, Luciana. Muitíssimo obrigada. Vou pedir para a Gabriela acelerar um pouquinho para que a gente fique no tempo e também gostaria de registrar aqui que a gente está muito feliz em ter a presença do doutor Marcos Vinícius, que é promotor de habitação e urbanismo do Ministério Público aqui do Estado de São Paulo, que tem uma atuação direta na revisão desse plano diretor e que é um interlocutor constante do observatório. Então, também está aqui com a gente. Muitíssimo obrigada pela presença. Passo, então, sem mais delongas, a palavra à Gabriela. Olá, pessoal. Boa noite. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Só para confirmar? Sim. E está passando direitinho? Passou? Para o segundo slide? Ainda não. Não? E agora? Não? Não? Tá. Tá. Então, eu vou... Agora está passando. Agora sim. Tá. Bem, então, esse trabalho, né, assim como os demais, ele foi... Eu estou aqui representando a apresentação, mas ele foi desenvolvido por mim, pela Bianca, pelo Marcelo, pela Thaís e pela Laís, e também com a colaboração do Rafael, que é um dos pesquisadores do Observatório, e ele é intitulado, né, como Percepções sobre a Participação Social Remota à Política Urbana em São Paulo durante a pandemia de Covid-19. Assim como os demais trabalhos, ele também surge nesse contexto de revisão do Plano Diretor Estratégico de 2021 e sobre a percepção, né, da instância do Conselho Municipal de Política Urbana, mas o que a gente quer entender aqui é o que que muda quando a gente tem uma participação que ocorre inteiramente de maneira remota, como vem acontecendo durante a pandemia de Covid-19. Então, devido à pandemia, a gente teve aí uma alteração, né, que essas reuniões, elas aconteciam de forma trimestral, como a Laís mencionou, presencialmente, aí, por causa da pandemia, elas passam a ocorrer em um ambiente virtual. Então, a gente quer entender o que que muda devido a isso. E aí, então, o objetivo desse trabalho é entender os limites e as possibilidades da participação social remota em comparação com a participação presencial a partir da percepção dos conselheiros e conselheiras do CMPU. Então, como esse é um tema, né, que surge a partir da pandemia, a gente não tem muita informação, por mais que a gente tenha algumas literaturas que a gente está tentando dialogar, dialogar, mas a gente gostaria de entender em maior profundidade. Então, a gente optou por esse caminho de conversar com os conselheiros e conselheiras do CMPU sobre esses limites e possibilidades. E aí, a metodologia adotada para o trabalho foi, primeiro, a gente começou a acompanhar as reuniões remotas do Conselho Municipal que ocorreram neste ano, de 2021. E aí, a partir dessas reuniões, a gente foi identificando atores que estavam mais ativos nessas reuniões, se manifestavam mais. Então, a gente foi selecionando, a partir disso, esses conselheiros e conselheiras para fazer entrevistas em profundidade. Até o momento, né, foram realizadas oito entrevistas que representam cinco dos 14 segmentos que compõem o CMPU. E aí, aqui nesse segmento, eu estou incluindo não só os segmentos da sociedade civil, mas também o poder público. E aí, vale dizer que essas entrevistas ainda estão em andamento, né? A gente ainda não concluiu esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho que ainda está sendo desenvolvido. E, além disso, a gente também tem feito análise de documentos oficiais, tanto do Legislativo quanto do Executivo, do Ministério Público e da Defensoria Pública também. Bem, então, a gente usa como principais guias aqui a literatura sobre instituições participativas, que coloca que essas instituições são formas de incorporar os cidadãos e organizações da sociedade civil no processo de deliberação sobre políticas públicas, e que isso pode trazer tanto benefícios coletivos, no sentido de trazer melhorias para os serviços públicos, maior percepção de justiça e uma maior legitimidade, e também benefícios individuais para quem participa, que aí está relacionado ao conhecimento sobre determinados tópicos, e também uma maior percepção de empoderamento desses cidadãos que estão participando desse processo deliberativo. E aí, relacionando, então, essas instituições participativas com a política urbana, a gente tem o Estatuto da Cidade, que foi uma lei de 2001, desculpa, que regulamentou os artigos da Constituição referentes à política urbana, e aí, a partir disso, surgem, então, esses conselhos de políticas da política urbana, orçamentos participativos e os planos diretores municipais. E aí, então, o que a literatura fala que são fatores de sucesso para a gente ter uma participação da sociedade civil nesse processo deliberativo. Então, importam as escolhas institucionais, mas também a interação dessas escolhas com o nível de mobilização da sociedade civil e o apoio do governo ao processo participativo. No entanto, no contexto que a gente está vivendo, a gente buscou entender o que muda quando a gente tem tanto um contexto de crise quanto um contexto de participação virtual. Então, a gente está vivendo um contexto que ele é completamente atípico do que já havia sido estudado anteriormente. E aí, o que a gente observou, através da literatura, é que contextos de crise, geralmente, eles podem trazer um maior engajamento dos cidadãos em questões públicas, além de que, tanto a sociedade, ela se organiza e aí acaba possuindo um papel importante em arranjos de governança, mas, ao mesmo tempo, também a gente pode ter uma resposta governamental mais centralizada. Já com relação à participação virtual, a gente observou que, em alguns estudos internacionais, e aí os estudos que a gente está aqui são relacionados à participação virtual na China e na Coreia do Sul, que uma maior participação virtual acarretou numa maior atenção às pautas de grupos de poder político, devido a uma maior mobilização virtual e também um maior conhecimento da sociedade sobre a gestão pública. Os estudos brasileiros, que buscam entender um pouco a participação virtual, eles são mais focados no orçamento participativo, e aí o que eles identificaram foi que a participação virtual, ela pode acabar incluindo grupos que antes não participam, mas que esses grupos que são incluídos geralmente são grupos mais elitizados, então são homens de maior escolaridade, e aí o que nos leva para uma questão de desigualdade, de quem que participa desse processo quando ele ocorre virtualmente, além disso também é observado uma possível descrença de quem participa sobre a efetividade ali da sua participação em contribuir com esse processo deliberativo. E aí, então, devido a esse contexto que a gente está vivendo hoje, o que a gente se perguntou e aí buscou entender através dessa pesquisa, é então o que muda quando a participação ocorre em um contexto de crise prolongada e de forma totalmente remota, que é o caso da pandemia. E aí, então, como objeto de estudo, a gente tem o Conselho Municipal de Política Urbana, por ele ser uma instância importante para a Política Urbana de São Paulo, e aí, aqui eu vou passar esse slide, a gente já falou bastante sobre a composição e as atribuições do Conselho. E aí, antes de entrar nos nossos resultados, acho que tem um ponto importante aqui, que é contextualizar sobre a questão de acesso à tecnologia em São Paulo. Então, uma pesquisa do CETIC Brasil sobre acesso à internet no município de São Paulo, em 2019, ela identificou que a gente tem três níveis de exclusão digital. Um primeiro nível, que ele é associado ao acesso. Então, não é todas as pessoas que possuem, de fato, acesso à internet, e isso está muito relacionado a questões socioeconômicas, renda familiar e idade. Mas, pode ter pessoas que acessam a tecnologia, acessam a internet, mas a forma como elas usam não é a forma mais efetiva. Então, elas possuem um acesso potencial por possuírem a infraestrutura, mas não necessariamente fazem desse acesso um acesso efetivo. E aí, então, a gente tem um segundo nível de exclusão digital. E aí, esse nível está mais relacionado a questões de etnia, gênero e grau de instrução. E, por fim, a gente tem um terceiro nível de exclusão, que é um casamento do primeiro com o segundo nível e dos resultados que isso gera. Então, que esse acesso, talvez, mais limitado e com uma forma de usar que não é efetiva, pode acabar gerando resultados negativos, por exemplo. E aí, incorre em riscos de utilização mesmo, de questão de segurança e também da própria oportunidade de usar isso como um meio de informação. Então, a gente tem esse contexto e a gente migra, né, para uma participação que é completamente online e, por mais que a gente ouça muito o argumento de que, hoje em dia, todo mundo tem celular e todo mundo consegue acessar a internet, não necessariamente esse acesso é qualificado e a gente consegue ter realmente uma participação efetiva da população só por esse fato. A gente precisa considerar esses outros diferentes níveis de exclusão digital. Então, dado esse panorama de contexto, eu trago os resultados preliminares da nossa pesquisa, das nossas entrevistas, principalmente, e aí como que a gente chegou nesses resultados, né? Então, a gente entrevistou esses oito conselheiras e conselheiros e aí, a partir das entrevistas, a gente transcreveu aqueles trechos que se relacionavam àqueles três fatores de sucesso que a literatura apresenta como importantes, né? Que são as escolhas institucionais, a mobilização das organizações da sociedade civil e o apoio do poder público ao processo participativo. E aí, a partir dessas transcrições, a gente identificou palavras-chave que se relacionavam às vantagens e desvantagens tanto do modelo remoto como do modelo presencial e aí a gente trouxe aqui esses achados, né? Da pesquisa até o momento e tentando conectar eles com esses fatores. E aí, acho que aqui é até importante um ponto que isso ainda está aberto, né? Está aberto para o debate. Seria até interessante ouvir a Luciana e caso o Adrian também gostasse de comentar sobre essa categorização, né? Essa organização dos dados da nossa pesquisa. Então, o que a gente observou? Como vantagens do remoto, pensando nas escolhas institucionais, a gente tem uma questão que é muito no sentido de ampliar o número de participantes, né? Porque a gente tem mais canais de participação. a questão de reuniões mais produtivas, de pontualidade, também de custo, de ausência de custo de deslocamento. No entanto, as desvantagens, elas apontam muito para essa questão da exclusão digital, de que não é todo mundo que tem acesso à internet e aqueles que têm não necessariamente eles conseguem fazer o uso efetivo dela. A questão de comunicação unilateral e também de um grande volume de material técnico, porque ao mesmo tempo em que a gente conseguiu identificar como uma vantagem a divulgação completa dos materiais, a gente também identificou como uma desvantagem a quantidade de material que é disponibilizado para as pessoas e a dificuldade de gerir todo esse conteúdo. E aí, pensando no presencial, as desvantagens das escolhas institucionais estão mais relacionadas à linguagem, que não favorece a interação, e a dificuldade de mediação e fazer a gestão das falas, que no presencial isso é mais complicado, é mais difícil. Depois, com relação ao nível de mobilização da sociedade civil, o que a gente percebeu a partir das entrevistas, o que a gente detectou é que o remoto ele apresenta como vantagem uma discussão mais qualificada e ao mesmo tempo produtiva, porque tem maior controle das falas, mas por esse controle muitas vezes as discussões são rasas, existe uma dificuldade de perceber a opinião do grupo, então quando você está falando online você não consegue detectar a expressão corporal, a linguagem corporal das outras pessoas, as cenas de cabeça, por exemplo. também tem uma questão de prioridade que a gente está vivendo num contexto pandêmico, onde as pessoas têm outras prioridades, o viés de setores mais favorecidos, que são aqueles que têm mais recursos para de fato participar desse processo de participação via remoto, perda de uma pressão da sociedade e também uma menor influência do consenso coletivo, já que a gente não consegue perceber com clareza a opinião do grupo como conseguiria através do presencial. E aí o que nos leva então para as vantagens do presencial, que a gente consegue usar diferentes formas de comunicação, como a linguagem corporal, além de ser mais clara a identificação de conflitos dentro do grupo e aí uma maior facilidade de discutir e mediar esses conflitos, a pressão social também é uma vantagem desse processo sendo presencial e a gente tem uma maior facilidade para organizar as falas. Então, a gente consegue perceber que existem divergências sobre o que é considerado vantagem, ao mesmo tempo para alguns é considerado desvantagem para outros. E uma questão do presencial, então, quanto ela é, a gente consegue organizar as falas de forma mais fácil, a gente também tem uma questão de desvantagem que é, a gente não tem um consentimento, não se busca consentimento, mas sim apenas levantar bandeiras. E aí, por fim, com relação ao apoio do governo ao processo participativo, o que a gente percebeu até agora é que o remoto apresenta como principal desvantagens é que existe uma maior facilidade de tornar o processo participativo apenas burocrático e aí o argumento disso é por causa desses diversos fatores de possibilidade de controle de fala, das discussões serem mais rasas, além disso, a falta de um processo formativo, então, se entrega uma quantidade grande de documentos, mas essas pessoas que participam não são de fato formadas para poderem opinar e deliberar de forma mais robusta e com conhecimento e também uma postura mais centralizadora e menos colaborativa. E aí, como o próximo passos desse estudo, a gente está buscando entrevistas com atores de outros segmentos, como o setor público, por exemplo, até o momento o que a gente tem sobre percepções do setor público, do poder público, são os documentos oficiais que eles publicaram e também a gente busca como próximo passo aprofundar mais essa análise dos dados que a gente vem coletando através das entrevistas. aqui são as referências e muito obrigada, obrigada Luciana e Adria por terem aceitado participar desse debate e obrigada também a todos os colegas do observatório que estão, que contribuíram para esse trabalho, eu estou só aqui representando um grupo grande de pessoas, muito obrigada. Muitíssimo obrigada Gabriela, passo a palavra imediatamente para a Luciana, eu falaria a mini bio dela, mas acho que já vou passar para ela falar, porque a gente está com o adiantado da hora, acho que é mais produtivo, muitíssimo obrigada Luciana. Gina, Bianca, é um prazer estar aqui, também agradeço o convite e para contribuir e colaborar com vocês no observatório do plano diretor, acho que as pesquisas estão muito interessantes, eu acho que a fala do professor Adrian sobre isso, sobre o fato de ser inédito carrega problemas, mas também tem a coisa muito interessante de ser um trabalho que será referência, são trabalhos que serão referências para a discussão, eu sou Luciana Royer, professora de planejamento urbano da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e eu queria então, como esse último trabalho é um trabalho que ainda está em confecção, eu queria construir, discutir um pouquinho com vocês a questão sobre a metodologia e a literatura, o trabalho de vocês me parece especialmente essa é uma discussão muito relevante sobre as possibilidades e as potencialidades da participação via remota, isso é algo que é pouquíssimo estudado por razões óbvias, também é uma questão que vem sendo apresentada agora, mas é algo que é bastante relevante para entender possibilidades e futuro do que se pode enfim das problemas e crises que virão, tanto é que vocês trabalham com uma literatura que fala sobre crises, mas eu acho que tem uma questão aí que seria importante identificar na literatura, não é minha especialidade, estou longe, acho que o que o professor Adriano falou está excelente em termos da questão da representação e da participação, não vou entrar nesse assunto, mas sobre especificamente sobre o tema, sobre o setorial, sobre a questão da política urbana, o que eu acho muito relevante entender, a literatura que vocês utilizaram, que vocês mostraram aqui e que também está colocada no paper que vocês enviaram, é uma literatura que discute participação em contextos de crise, em contextos fora de crise, em situações bastante distintas, e em setoriais distintos também, eu acho que isso pode impactar os resultados ou a iluminação, as luzes que esse debate dessa literatura traz, o setorial de política urbana, e a questão, o que significa o CMPU dentro desse setorial, eu acho que é algo relevante para a discussão que vocês estão trazendo, e a pergunta que vocês querem responder, se a questão, se a participação remota é melhor, igual, diferente, e produz ou não produz mais resultados, se vocês estão olhando o CMPU para responder isso, eu acho que isso pode gerar problemas, olhando só para o CMPU, seria interessante eventualmente comparar, olha eu aqui querendo dar mais trabalho para vocês, mas comparar, por exemplo, o Conselho de Transportes e o Conselho Municipal de Habitação, eventualmente olhar para os conselhos que têm assento no CMPU, como está se dando também a participação remota, se ela está acontecendo, se ela não está acontecendo, um pouco para ser não variável de controle, porque eu acho que não tem condição de ser isso, mas uma comparação simples mesmo para entender como está se dando nos setoriais que compõem a política urbana, habitação, transporte, eventualmente o Conselho do FMSAI, que é o Fundo Municipal de Saneamento e Interestrutura, olhar para os componentes do setorial de política urbana para entender o que seria essa participação no CMPU, talvez isso valha também para os outros papers, não me debrucei muito, mas isso pode ser interessante analisar também o porquê da ausência das cadeiras, que foi uma das perguntas, da ausência do CMH no CMPU recente, da ausência do CMTT, por que que isso, por que que eles estão ausentes do CMPU? É porque é um conselho no padrão conselhão, como o Adrian falou, ou é porque as questões específicas estão sendo resolvidas por lá e o CMPU não tem a menor importância para esses outros setoriais, então a assunção de que ele é o grande conselho colocado assim no plano diretor também de fato fica prejudicada, então olhar para esses outros setoriais e ver como eles estão funcionando remotamente e como eles não estão funcionando ou o que está dando certo ou o que está dando errado pode ser bastante interessante para iluminar tanto o próprio CMPU quanto a questão da participação remota e da participação presencial. A grande experiência de participação presencial que a gente teve no plano diretor de 2014, que foram enfim, inúmeras que eu participei antes com vocês conversamos sobre isso que foram inúmeras as reuniões foram de segmento e foram regionalizadas o presencial mostrou ali para a gente naquele momento que as desvantagens ou as vantagens colocadas por esses entrevistados que vocês apresentaram por exemplo a identificação de conflitos dentro os segmentos a identificação da participação da pauta pela presença ou pela ausência nas reuniões então determinadas por exemplo na participação do plano diretor no processo participativo do plano diretor as audiências públicas temáticas setoriais relativas à habitação tinham um peso diferente que era dado pela presença dos movimentos então a questão da presença ou ausência nas reuniões será que a gente pode fazer essa correlação o fato de de pautas ou de poucas pessoas presentes na reunião remota isso é um indicativo da força daquela pauta na reunião do CNPU difícil a gente explorar dessa forma o presencial ele tem essa ele pode você pode eventualmente tentar fazer essas correlações no presencial eu acho que o remoto a não participação também se dá por outros motivos não uma questão só de força ou de peso daquela política ainda que a gente precise ver mais os resultados dos questionários me parece fundamental que vocês não agreguem os resultados como vocês apresentaram no quadro eles são completamente mais explicativos para mim pelo menos foi quando eu olhei no texto que vocês enviaram por segmento né então o agregar acho que acho que empastela e perde a capacidade de de ter de identificar ou tem sites do que são vantagens e o que são desvantagens a partir de cada segmento né então eu estou entendendo que essas entrevistas são fundamentais na metodologia de vocês seria importante entrevistar todo mundo mesmo porque como vocês não têm para trás pesquisas sobre isso sobre a questão da participação remota apenas pesquisas literaturas que estão falando de outros contextos e de outras questões acho que o empírico que vocês vão trazer especialmente nesse terceiro é assim a a grande contribuição do observatório do plano diretor para esse tema né então tanto nos outros artigos quanto nesse o fato de vocês apresentarem esse trabalho de formiguinha que a Thais falou né esse trabalho ou a paciência franciscana que o Adrian se referiu de ficar olhando ata por ata etc realmente esse esse trabalho empírico que vocês estão trazendo é de grande contribuição para o campo né esse específico que discute a participação remota então acho que é um paper muito mais exploratório no sentido de abrir possibilidades do que do que tentar fechar alguma alguma hipótese explicativa acho difícil trabalhar hipóteses explicativas porque vocês estão começando vocês estão explorando essa 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 temática né então fazer entrevistas exaustivas né identificar as motivações de cada um dos segmentos entender as motivações junto tentando entender se eles estão fazendo se essa participação reforça as advocacies né vocês falam em determinados momentos do texto que participação estava sendo podia ser confundida com inside advocacy será que ele será que essa pensando aqui com vocês né me dando essa liberdade também será que essas essas vantagens colocadas por determinados segmentos na verdade reforçam as advocacies feitas em outros em outras arenas em outros lugares né ou será que são vantagens mesmo do meio né da mídia sabendo que a maior parte pelos dados que vocês trouxeram né a maior parte da população das classes C, D, E se dá por meio de celulares com dificuldades de acesso né e são pautas que são é um setorial que precisa mais do que nunca de imagens né por exemplo a discussão de mapa o que que é uma discussão de mapa com o celular né como é que você abre a matéria ou a quantidade de informação que você você não fala um mapa você fala sobre o mapa mas você tem que ver o mapa o mapa não é algo que eu consigo inclusive isso é um problema de acessibilidade né como é que eu consigo trabalhar a inclusão também precisando né de peças gráficas que são peças gráficas que precisam de uma de um um mínimo de de condições para que elas possam ser corretamente interpretadas por quem está vendo por quem está olhando aquilo né por quem está trabalhando naquele tema o que significa isso por parte de todos os segmentos né incluir talvez essa pergunta a possibilidade de analisar o material não só pela antecedência do envio mas pela qualidade de identificação das informações que são cifradas pela própria técnica né a qualidade de interpretação dessas informações por meio de uma mídia né que é um celular se isso não tem isso é uma hipótese né faz parte dessa dessa exploração que a gente está fazendo que eu estou fazendo aqui junto com vocês será que isso não tem um impacto importante na qualidade de participação né e das das contribuições que podem ser feitas então enfim eu queria falar um pouco sobre isso eu anotei aqui a questão da literatura vocês discutem o que muda em contextos de crise não sei o quanto essa literatura realmente aporta para a pergunta que vocês estão fazendo porque é uma literatura internacional que fala do maior engajamento em contextos de crise será que isso acontece no CMPU será que isso acontece na participação remota né depois na metodologia a questão de entender o que foi o processo participativo do plano diretor no sentido de das vantagens apontadas pelos poucos entrevistados que vocês mostraram e a importância do questionário e a importância de vocês se colocarem como estudos exploratórios trazendo esses dados empíricos e a questão do celular versus informações que são tecnicamente cifradas pela natureza da política urbana e das peças gráficas né era isso que eu queria apontar espero ter ajudado em alguma coisa Luciana a gente queria te agradecer foi ótimo esse final espera ter ajudado nossa ajudou muito acho que a gente está muito feliz de encerrar esses dois dias de seminário do observatório com as apresentações de ontem as apresentações de hoje a gente queria reforçar o agradecimento a professora Luciana Royer ao professor Adriana Vale pelos comentários tão detidos tão rigorosos tão precisos com toda certeza abrem caminhos muito importantes para nossas pesquisas o observatório é um bebê que ainda engatinha não tem nenhum ano foi montado no meio da pandemia inclusive nós não nos conhecemos pessoalmente então tem toda uma dimensão aqui de como esse trabalho remoto aconteceu quase um milagre das formigas franciscanas que agora já virou já virou um tema Adriana isso já vai juntando o ponto que a Luciana e o Adriana trouxeram vocês ajudaram demais e a gente espera com toda certeza que esse não seja o nosso único ponto de debate que esse seja um ponto para a gente continuar a conversar em outras instâncias formais e informais com a colaboração de vocês foi muito valioso e a gente gostaria de agradecer o tempo que vocês dedicaram para ler os papers para comentar com tanta generosidade e com tanto cuidado eu gostaria então só de encerrar pontualmente às oito horas agradecendo a todos e todas que nos acompanharam nesses dois dias que vão nos ver no YouTube gostaria de agradecer a todos os bolsistas do observatório a todos os voluntários e voluntárias que fazem também o observatório acontecer que é coordenado por mim e pelo professor Marcelo Marquezine que está aqui também gostaria de agradecer ao Vinícius Barqueiro e a Mayara Almeida Pedro que ajudaram a gente para um apoio fundamental para que esse seminário pudesse acontecer a gente colocou que é o primeiro seminário porque a gente espera que seja o primeiro de muitos que a gente tenha muitos debates e discussões a revisão do plano diretor é um tema quente altíssima temperatura vai ter muita diversão se a gente quiser ser otimista ou muita treta se a gente quiser ser menos otimista então vai ter muitos muitos espaços ainda para a gente discutir a gente acredita firmemente que pesquisa informada com base em evidências olhando para a representação e participação democrática é fundamental para que a gente tenha condições mais sólidas de intervir nesse processo e de ajudar e contribuir com o debate público eu queria então só por fim lembrar que a gente tem um site do observatório no site do INSPER então convido a todos e todas para entrarem lá e gostaria de agradecer mais uma vez a todo mundo a gente está muito feliz e com muita coisa para fazer a partir de agora muitíssimo obrigado Obrigada Bianca um abraço sucesso para vocês muitíssimo obrigada gente tchau tchau Obrigada gente tchau tchau Prazer de escutar um abraço